Sejam bem-vindos à área técnica de vidro do Sencal, como podem ver é uma realidade completamente diferente da empresa que fomos visitar antes e mesmo da que irão visitar a seguir, até porque daqui conseguem ver praticamente o espaço todo que é a nossa área técnica. O Sencal representa a área técnica do vidro, nós damos formação a nível industrial e a nível mais tradicional e mais artístico, a área técnica está vocacionada mais para a parte artística, a nossa formação a nível industrial, contamos com formadores que trabalham nas empresas industriais e que têm salas teóricas para dar a formação e às vezes quando precisamos complementar, podemos então ir a essas empresas. Aqui este espaço representa um bocadinho esta parte mais tradicional. Apesar de ser uma área ampla, nós estamos divididos mais ou menos por áreas de formação, embora que um bocadinho fictícias e vamos percorrer aqui um circuito, pode ser que não temos um circuito específico, podemos circular à vontade ou fazer uma apresentação geral e depois se tiverem dúvidas ou alguma curiosidade, estejam à vontade para fazer as questões, está bem. Aqui realmente é a área que nós costumamos dizer que temos mais sucesso, é a área técnica do vidro soprado, contamos com neste momento, apesar de termos dois fornos, trabalhamos apenas com o forno de 75kg de vidro fundido, acabámos de ver seis fornos de não sei quantas toneladas, ok? Isto para eles é uma panelinha de pressão e é com isto que nós trabalhamos a formação, às vezes também fazemos algumas experiências a nível de cariz mais industrial, mas a nossa, o que fizemos mais é mesmo a nível da formação. Pronto, esta é a parte do vidro soprado. Temos três cadeiras de trabalho e a formação divide-se aqui neste espaço com formadores que nós temos que trabalham atualmente na área do vidro, não são só formadores, trabalham no vidro e vêm aqui colaborar connosco na parte da formação. Vamos aqui então a outra parte. Isto aqui é uma área, temos aqui uma área que é a área que nós chamamos de acabamento. Acabamentos porque nós temos condições para as peças que são produzidas a quente, que não são, que precisam depois de um acabamento final. Não sei quem visitou ontem a Atlantis teve a oportunidade de ver, existe a zona quente e a zona fria, aqui no fundo é igual, uma dimensão um bocadinho mais pequena, mas a função é a mesma. Temos então a nossa área de acabamento. Os engenhos que nós vimos, temos engenhos de corte, de lapidar, de polir e os, por exemplo, de polir são os mesmos, basta mudar depois as ferramentas que dão para a gravação e para a lapidação, também a formação que nós damos aqui nesta área. Pronto, estamos aqui passando por esta proteção. Isto assim muito rapidamente, vocês podem depois ir vendo e se tiverem alguma questão por favor coloquem, trabalhos que foram desenvolvidos durante a formação. Eu costumo dizer que nós não temos os trabalhos mais espetaculares porque o que fica aqui é exatamente aquilo que os alunos ou os formantes não querem levar para casa, ok? Nós demos a possibilidade de eles fazem a formação gratuitamente no Sem Cala e têm oportunidade então de levar os próprios trabalhos com eles para casa. Porquê? Porque são alunos que utilizam projetos de investigação para, ou projetos de investigação e de trabalho para as áreas, neste caso, aqui no Sopro, mais artísticas ou a nível de design, que temos essa oportunidade e depois então levam para fotografar, para representar. Um sonho, claro. Um paraíso. Neste momento, vamos ter oportunidade, está a decorrer uma formação, uma formação, de fuzing, ok? Que vocês vão ter a oportunidade de ver e podem falar que os formantes não há problema nenhum. Porque as nossas formações, para nos adaptar um bocadinho ou tentar adaptar o máximo possível a quem quer vir a fazer a nossa formação, trabalhamos às vezes sábados e domingos e feriados e tudo. Porquê? Porque quem está na atividade, ou seja, quem está a trabalhar durante a semana não tem esta possibilidade, então nós fazemos um esforço para ter formação também ao fim de semana para dar a oportunidade de quem já está no mercado de trabalho. Portanto, designers que estão empresas, artistas, professores também, e eles então, para não prejudicar a parte profissional, vêm fazer formação ao fim de semana no Sencal. Temos formação que pode ser laboral ou pós-laboral, tentamos adaptar ao máximo de quem nos procura. Ok? Então, a formação. Este aqui é um espaço de trabalho onde nós trabalhamos com o que nós chamamos como a parte do vidro a frio. Normalmente aqui trabalhamos com as chapas de vidro, ok? Técnicas que normalmente são mais limpas, apesar de ser que o vidro a frio são mais limpas, como o vitral, o fuzing ou às vezes a gravação, são dadas aqui nesta área. Consideramos um bocadinho que não há água, não há gessos, não há tanto pó, um bocado para equilibrar as coisas. Podem depois fazer. Aqui é um espaço, umas bancadas normais, não tem nada a saber. Temos ali uma mesa de corte, onde estão todos. Isto eu sei que aqui é um bocadinho apertado, mas acho que conseguimos passar todos assim numa fila mais curta. Se olharem aqui, neste caso, para o meu lado, eu nem sei muito bem, aqui para o meu lado esquerdo, temos um laboratório de análises físicas e químicas à área do vidro. Neste momento a engenheira Célia não está, podem ver só aqui assim de longe. e respondemos também, temos uma atividade boa, conta com dois colaboradores a tempo inteiro para fazer, então, os ensaios necessários. Se quiserem despreitar e ver e terem alguma dúvida em questões de... Gostaria de ter aqui uma visita, está bem? Por favor. Hoje é o primeiro dia da formação, ainda não temos assim grandes trabalhos. Durante esta semana tivemos o privilégio, tivemos aqui uma masterclass e ficámos todos muito contentes com a Sílvia Acredito que todos conheçam o trabalho e se não conhecerem é muito importante que vejam Porque representa muito bem aqui esta área do casting Sílvia, nós conhecemos já é mais pelo casting, será sempre associada a isso E então da impressão, neste momento vou ver se tem algum exemplo da formação do workshop Porque fizemos o workshop e damos sempre a oportunidade de levarem os trabalhos Não ficamos com o trabalho dos formantes A posteriori fazemos depois uma espécie e consideramos amostras para quem vier e quem quiser consultar as técnicas Nós temos uma espécie de menstruário, ele às vezes está um bocadinho mais arrumadinho Outras vezes menos arrumadinho por técnicas, umas técnicas que não são tão conhecidas Se calhar, porque nós associamos ao vidro de embalagem, ou de cristalaria, ou mesmo o vidro de janela E não associamos tanto a esta parte artística, mas estejam à vontade para experimentar Eu acho que nós estamos muito bem equipados, principalmente quem é da área do vidro e a nível de escolas com equipamentos Temos uma mufla de recusimento que acompanham, duas muflas de recusimento que acompanham a área do vidro A área do vidro superado, duas muflas que é mais para o casting, duas muflas de fusing E temos aqui uma sala de formação A sala de formação dá para a área mais teórica ou então também mais prática Porque é ampla, porque é grande, porque tem dimensão e espaço Às vezes para tornar a formação mais agredora, porque vocês percebem que aqui, pelo menos no inverno, pode ser assim um bocadinho mais frio Se tiverem alguma questão, por favor, não hesitem, está bem? Só peço aqui para não mexer muito, já vi que estão aqui alguns trabalhos, mas se nós tocarmos eles podem limitar Pronto, e aqui é uma zona onde nós fazemos os moldes, trabalhamos com barro, trabalhamos com gesso Uma zona que nós precisamos de água e que acaba sempre por ser a menos limpa do espaço E é só, este é o nosso espaço e espero que tenham gostado aqui da nossa área, está bom? Muito obrigada Se houver uma pergunta, estou disponível, está bem? Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto